Todos nós fazemos parte da equipe do Prefeito Assemineto, ficamos muito felizes com essa realização. Um equipamento como esse aqui no subúrbio, o Salvador 360, mostra que realmente veio para ficar e transformar a vida das pessoas. Então, com um equipamento como esse aqui no subúrbio, a gente pretende melhorar a vida de muitas pessoas, transformando através da educação, através das atividades aqui culturais, esportivas, profissionalizantes, que essas pessoas, de fato, possam ter acesso a um futuro melhor. João, uma análise rápida. A partir do que aconteceu ontem, um dia histórico para o Brasil, muda o cenário político na Bahia? Olha, é lamentável, nenhum brasileiro pode comemorar a condenação de um ex-presidente, mas o importante é que as instituições continuam permanentes, a democracia está consolidada no Brasil e que cada cidadão que quer o melhor para o nosso futuro precisa, de fato, no futuro, dar um recado para qual Brasil nós queremos, transformando, renovando o quadro que aí está e legitimando o futuro do nosso Brasil.